Tá dando indícios de quem quer ficar Tá indo já cortando as horas pra voltar Trouxe uma mochila de roupas e seu travesseiro Seu shampoo e o condicionador já tão lá no banheiro Tá dando indícios de quem quer ficar Tá indo já cortando as horas pra voltar Afim de ficar com você de janeiro a janeiro E se falar que sim Eu vendo agora a minha cama de solteiro Muito sucesso, sucesso mais de Deus, tá? Valeu, então vem caminhado na mão do Valdinho, viu?